O Ponto de Cultura TVL realizou no Cine Barretos a premiação do seu concurso de redação e poesia ministrado por alunos da Rede Pública Municipal. Alunos da Escola São Francisco e também Giuseppe Carnímio acabaram surpreendendo a todos pela alta qualidade dos trabalhos aqui apresentados. Marcaram presença na solenidade de premiação alunos, pais, professores e funcionários das escolas São Francisco e Giuseppe Carnímio, além de convidados do Ponto de Cultura TVL, que prestigiaram o evento e participaram lendo as redações ou declamando as poesias vencedoras. O equilíbrio entre as escolas também chamou atenção, pois foram premiados 10 alunos, sendo os 5 melhores em redação e os 5 melhores em poesia. E na divisão foram 6 da Escola São Francisco e 4 da Escola Giuseppe Carnímio, fazendo valer a força do ensino público, como destacou a diretora de gestão administrativa da Secretaria de Educação, Valéria Reco. Olha, em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a Sada, que ela chegou na secretaria com esse concurso de poesia e redação. E aí ela apresentou o projeto. Lógico, nós incentivamos esse trabalho com os nossos alunos. Ficamos muito emocionados porque foram trabalhos lindos, muito bem representados hoje, tanto pelo pessoal da academia, que esteve presente e representou a leitura, e também pelo trabalho lindo dos alunos, todos envolvidos. Agradecemos aos professores que participaram. Idealizadora do evento, tendo inicialmente procurado a Secretaria de Educação e depois as unidades escolares, a escritora Sada Ali valorizou a participação de todos, lembrando o quanto gratificante é ver a escrita ser devidamente valorizada. A maior representatividade em tudo eu vejo na participação efetiva das escolas, das crianças. Não foi um trabalho obrigatório, veio participar quem quis, escreveu quem quis, concorreu quem quis. E como eu disse antes de começar o evento, já são vencedores, porque quem vem por gosto, que escreve, que participa e que tenta sair-se na frente, consegue. Porque isso é realmente uma escola de sabedoria. Escrever é sempre uma arte e você já consegue estar na frente escrevendo e lendo bem. Para os dois segundos colocados, foram entregues prêmios, entre eles uma bicicleta para cada um. Já para os dois primeiros lugares, tendo também muitos prêmios, o destaque foi um tablet, também para cada uma das vencedoras, que falaram da emoção em ganhar este concurso. Ai, eu estou até chorando, nossa senhora. Eu até falei para a minha professora, eu escrevo muito mal, não achei que eu fosse ganhar, nunca. E de onde veio essa inspiração toda? Ai, eu sempre leio bastante, né? Eu pesquisei muito também sobre a Copa, tipo, malefícios, benefícios, tudo. Pensei muito. Ai, estou muito feliz. E de onde que você tirou a inspiração para escrever essa poesia? Ai, eu estava lá no quintal, ai começou a ouvir palavras na minha mente, ai eu fui escrevendo, ai foi saindo. Se não tem cor, não tem ar, que foi feito para amar. Sem mar, não tem luar, que foi feito para encantar. Obrigado. 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 Obrigado.